Olá! Você já ouviu por aí que é bom colocar casca de ovo nas suas plantas? Essa dica é bem antiga. Nossas avós e bisavós já faziam uso da casca de ovo. Mas será que funciona mesmo? Você já experimentou fazer isso? Meu nome é Cláudia, seja muito bem-vindo ao canal Universo Mais Verde. De uma coisa, temos certeza, as plantas das nossas avós eram muito bonitas e bem desenvolvidas. Mas e a casca de ovo? Contribuía ou não na saúde e beleza dessas plantas? A casca de ovo é muito rica em minerais como magnésio, potássio, carbonato de cálcio. Esses nutrientes são importantes para a nossa nutrição, mas também são fundamentais para um bom desenvolvimento das nossas plantas. Você sabia que o cálcio especial ajuda as suas plantas principalmente na formação das suas raízes? Então usar a casca de ovo é um adubo excelente que melhora a nutrição da sua planta, já que agrega esses macronutrientes ao solo. Mas a presença da casca de ovo no substrato também ajuda a corrigir a acidez do solo. É por isso que é importante simplesmente a presença do cálcio na terra, tornando essa terra menos ácida. E assim as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes. Solos muito ácidos não deixam a raiz da planta absorver os nutrientes. Isso deixa com que ela fique debilitada. No mercado há muitos produtos para corrigir a acidez do solo. Eles são feitos basicamente de calcário de concha, que é muito rico em cálcio. E disponibilizam esse cálcio imediatamente quando são usados. Mas a casca de ovo, você estará usando um produto orgânico, muito barato e fácil de adquirir. E como se não bastassem essas duas funções, Mas a casca de ovo também atua como um excelente repelente de lesmas e caramujos. Sim, esses animais detestam rastejar sobre a textura do solo com o pó de casca de ovo. E assim eles não vão se aproximar das plantas para devorá-las, não é mesmo? Mas como utilizar a casca de ovo nas plantas? Basta que você reserve as cascas, lave-as muito bem em água corrente, removendo todos os resíduos de claras e gemas. Em seguida você coloca-as para secar ao ar livre. Depois de bem secas, você coloca no liquidificador ou no processador e bate até que forme um pó bem fininho, tipo talco. Depois é só guardar no recipiente seco e com tampa, sem prazo de validade. Como utilizar nas plantas? Você pode incorporar o substrato ao montar o seu vaso uma pequena quantidade, tanto como adubo, quanto para corrigir a acidez do seu solo. Misture bem, pois esse pó de casca de ovo deve entrar em contato com micro-organismos que já estão presentes no solo, sofrendo o processo de decomposição em 30 dias, quando eles já estarão disponíveis para absorção pela sua planta. Para repelir lesmas e caramujos, você deve deixar o pó na superfície do substrato e você vai repondo ao longo prazo, pois com as regas ele vai se incorporando ao solo. Então, as nossas avós estavam certas, não é mesmo? As cascas de ovo funcionam como adubo, condicionador de solo e um excelente repelente para suas plantas. Gostou do vídeo? Então eu vou te convidar para curtir, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever aqui no canal ativando as notificações. Assim você vai ficar por dentro das novidades que surgirem por aqui daqui para frente. Até o próximo vídeo!